Música Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal Aqui quem fala com vocês é o Landerman XD Estou aqui na presença do meu irmão Salve galera, beleza? E hoje a gente vai trazer aqui pra vocês, nós dois juntos A gameplay do Jump Force Que é um game aí que eu já havia feito uma gameplay anterior aí pra vocês Que reúne vários animes dentro de um jogo de luta Temos aí Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Temos Yu Yu Hakusho, temos aí One Piece Entre outros cara, tem vários personagens Então hoje a gente vai fazer essa partida de dois Estamos jogando aqui no PC, um PC gamer modesto Vou deixar rolando aqui em cima o unboxing do meu PC gamer E vou deixar também aqui pra vocês as sete vantagens de se ter um PC gamer E é claro amigos, vamos ver se esse jogo roda bem aqui na nossa máquina A gente vai estar jogando aqui com os controles do Xbox 360 Mas os controles do Xbox One também servem no Windows E o Windows reconhece perfeitamente Então bora parar de falar Mas é claro, vou pedir aquele seu like maroto Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito E aciona o sininho no canto superior aí da tela Que é pra vocês acompanharem o canal Mas eu recomendo vocês vira e mexe passar aqui no canal Porque o YouTube está bugado e não está notificando o pessoal Então de vez em quando, principalmente aos finais de semana Sexta, sábado e domingo, vocês procurem passar no canal Que vai ter as novidades que eu sempre trago pra vocês Ok? Então é isso aí Deixa seu like e bora parar de falar aqui e jogar Jump Force Cara, os gráficos do Jump Force estão muito lindos, cara Ó, o que você acha? Caramba, muito suave, né, cara? É, está muito bonito Passando a câmera aí, ó É Anda aí pra você ver Vou deixar meu irmão andar aqui, ó Vai lá no... Tem uma lojinha aí que vai estar escrito assim Partida online ou offline Porque o Jump Force, amigos Enquanto ele vai chegando lá Coloca aí no modo de batalha offline Pra gente jogar de dois Onde que é? É, mano, fica nesses standards aí embaixo, ó Nessas lojinhas É só você chegar perto que vai ter os nomes lá, tá ligado? Cara, muito leve o jogo Mano, ele está bem fluído o jogo Ele está bem leve É, não sei Mas eu acho que ele deve estar rodando aqui a 60 FPS E amigos, muito da hora É bem divertido, viu? O mais interessante é que tem vários personagens Olha ali, ó Batalha É, Batalha Offline Lembrando que esse jogo aqui é um game pra você jogar online, tá? Você tem que fazer aí seu personagem E tem várias customizações, cara De cabelo, de roupa De aparência E é muito divertido, cara Deixa eu ver aqui, ó Bom, é três batalhas, né? Pode ser Aham Ih, esqueci de tirar o tempo Mas eu acho que dá Cadê tu? Peraí Não foi não, hein? Ih, mano Não dá pra ir Acho que é por lá Bom, acho que é Primeiro você escolhe Depois é eu, eu acho, né? Será que é isso? Mas estava ali Batalha Offline, né? Será que estava falando ali que era um Eu coloquei pra dois jogadores Ah, você colocou pra dois, mas É Apertei de novo Então vamos lá Pra gente não se confundir Olha lá J1 versus J2, né? Aham É, acho que é o primeiro eu escolho Depois você escolhe Eu acho que é isso, né? Então vamos lá Eu vou escolher meus personagens aqui Tem vários personagens, cara Eu vou colocar aqui, ó É Vou colocar o Tranks Poxa, o Naruto tá de bigode, mano? É, os gráficos desse jogo aqui A Igainé é diferente, né? Vou colocar aqui o Naruto O Zumaki, né? Que eu gosto pra caramba E vou colocar aqui também Vamos escolher aqui de outro desenho, né? Por enquanto ainda não temos Bom, eu vou escolher o Luffy aqui do One Piece Ah, agora é você Agora é meu irmão que vai escolher aqui, mano Mano, tem vários personagens Por enquanto não tem personagens aqui abertos, né? Igual, tem vários animes ainda Que eu acho que a gente vai ter que jogar o modo história Então tem Cavaleiros do Zodíaco Tem o Yu Yu Hakusho Tem muito, muito personagem, cara É bem divertido Cara, deixa seu like aí, mano Se não é inscrito, cara Por favor, se você tá assistindo meus vídeos E não é inscrito Se inscreve, mano Por favor, cara Que a gente sempre tá trazendo conteúdos novos Esse jogo aqui, ó É recém-lançado Logo mais vamos ter aí também Gameplays aí de Ace Combat 7 Aquele jogo de avião, mano Muito louco, cara Então é isso aí, cara Dá valor aqui no nosso conteúdo Se inscreve Compartilha nossos vídeos Deixa aí nas redes sociais Que ajuda muito o canal Você não sabe como, cara Então tá aí, olha Então é meio com a apresentaçãozinha Dos personagens Mano, olha o gráfico disso, mano O que você acha? Mano, tá muito leve Os gráficos tá muito bons, cara Lembrando que o nosso PC aqui É um PC modesto, viu Depois que você quiser acompanhar o vídeo aí O ambiente assim é muito diferente Assim, o jogo Mano, o ambiente é 3D E os gráficos estão incríveis, cara Ó Opa Que isso? Quer treinar um pouquinho aí, hein, brother? Você vê os golpes? Eu tô defendendo aqui Não, pode ir Pode ir? Ah, mano Então vou pra cima Isso que é isso, mano Já chegou no Kaioken, mano? Ah, não vai ficar assim, não Já chegou arregaçando Toma Que isso, mano? Caraca Ah, defendi, mano Defendeu? Defendi, eu sou besta Levar essa cacetada na minha cara Vamos ver se tem defesa, né? Tô apertando o botão de segurar aqui De defesa Pelo jeito, acho que eu defendi, hein Cara, a roupa dos personagens Se destrói, mano Muito da hora, cara Ah, pegou, mano O Gobu teletransportou aqui Agora é minha vez, mano Uhul Meu especial Toma Cara, muito da hora Mano, parece que pra fazer o especial Cara, do personagem Tem que levar um certo dano, viu? Não dá pra você ficar Batendo assim, não Dá pra chamar Strike também Pra bater no seu inimigo, viu? Acabei de chamar o Naruto ali Pra bater no meu irmão Caramba Aê, mano Cortei o bloqueio dele, mano Cê viu? Não sei como eu fiz, né? Vou trocar de personagem aqui Dá pra trocar de personagem É só apertar o... O... É... LT Não, tem que apertar e segurar Aê, peguei o Naruto agora, hein? Não, meu tá indo Tenta aí pra você trocar Deixa eu ver isso aqui, né? Não, tá indo Acho que tem uma barrinha lá Acho que eu já tinha trocado É, isso mesmo Vamos pra cima Que é isso, mano? Trocou de personagem, né? Então também vou trocar Ah, não pode tá apanhando, viu? Senão não troca Ah, o personagem fica carregando ali Por isso que você não tava tentando trocar Entendeu? Que isso? Tá aprendendo Você é louco, mano Fez especial no Naruto Quantas espadas? Três? É, arrebentou agora, hein? Toma então Vamos ver se você é bom Bomba biju Você é louco, mano Pela ação Bijudama Toma Tentar trocar de personagem, né? Ah, que lindo O Naruto fazendo colmo, mano Que da hora Essa vez eu vou defender Cara, eu queria trocar de personagem, mano Ah, meu Naruto já era, mano Pegou o Gaara Você que pegou Nossa, mano Olha a areia do Gaara O efeito Que da hora, mano Chuva de aranha Tá da hora, hein, mano Cara, eu não tô conseguindo trocar de personagem, mano Seu, os personagens acabaram, mano Não, aí ó, tem o Luffy ainda, mano Acabou Não sei o que tá acabando Toma Luffy na cara E o Luffy é bom na porrada, hein O que é isso, mano? Vamos ver se é bom mesmo Fazer logo o especial do Luffy na sua cara Ih, mano, não pegou? Pegou aqui Como que você fez pra dar esse counter aí? Vou botar um de cima aqui É Então vem, mano É igual no Naruto pra você esquivar? Que isso, mano Shukaku Nem eu, mano Não sei nem como que você fez isso aí É que eu tô batendo Puta, mano Perdi o Luffy, ó Tô batendo, né? Tô apanhando Cara, tem... Ó, tem uma hora Ó, vamos trocar de personagem, né? Cara, tem que tirar o chapéu, cara O jogo tá muito bonito, cara E pelo menos aqui no PC A partida tá bem fluida, mano O... Sei lá, o FPS do jogo tá muito rápido Então tá certo Vamos trocar de personagem aqui Pegar o Sasuke Kakashi E pegar... Piccolo Tiro, pegou Quanto meu irmão escolhe aqui Eu vou falando com vocês, cara Mano, ajuda o canal, cara Se inscreve Deixa seu like Compartilha nossos vídeos E... Cara, de vez em quando Parece aqui no canal Passa pelo canal Pra ver nossos novos conteúdos Toda semana eu tô postando conteúdos aqui A gente não parou de criar vídeos, viu? Infelizmente o YouTube Ele tá meio bugado E não tá notificando vocês Mas é isso aí Tamo junto, cara Não é humildade E eu sempre tô trazendo novos conteúdos aqui Pra enterter-los aí do outro lado, viu? Tamo junto, mano Tamo junto Tamo jogando aqui hoje Jump Force, cara Um jogo que acabou de sair E eu tô trazendo aqui pra vocês Gameplay Gameplay Aqui no canal, ok? Então tamo junto nessa humildade Bom, agora dessa vez Eu peguei Sasuke Peguei aqui Kakashi E peguei o Piccolo, mano Vamos ver o que vai sair aqui, né? Ó, essa aí é minha equipe Depois é a equipe do meu irmão O Uzumaki Boruto ele pegou Então tá aí, começou Agora eu não vou dar chance não, hein, mano Agora você já sabe jogar É, pra fazer aquele negócio de aparecer atrás Tem que apertar o botão R1 Aí, ó, tá vendo? Eu não sei como que tira a defesa, hein Toma, combando com o Kakao Eu ainda vou fazer um golpe, hein Toma Katun O Kakito no Jutsu Nossa, você vai ver Quem é esse cara aí, mano? Ixi, agora eu me lasquei, hein Toma, então Ah, moleque Fiz logo um Fiz logo um Shidori com o Suzano, mano Isso aí é louco Suzano-o Trocar de personagem que eu não sou besta também, né? Toma Caraca, já veio O cara já morreu Chegou morrendo já, mano Trocar de personagem aqui Caramba, eu não consegui trocar, mano Ixi, o Boruto já tá todo estourado, mano É bem rápido É muito rápido Tem que ficar esperto, mano Senão você só apanha É muito bom a dinâmica do jogo Cara, eu não tô conseguindo trocar de personagem Qual é o botão, você sabe? Eu nem sei Uma vez eu troquei Acho que é isso aqui Vai apertando Será que ele vai trocar Será que ele tem que apertar Só um toquinho e soltar? É, é isso mesmo Só dá só um toquinho Se segurar não troca É mesmo? É, só dá um toque Se você segurar não troca Aí chama o Strike, né? Segurando chama o Strike E dando um toquinho Aparece outro personagem Ah, pegou, mano Especial do Kakashi, ó Caramba Nossa, que da hora, mano Foi eu que fiz Foi eu que fiz Eu vou trocar de novo o personagem aqui, né? Que o Kakashi tá morrendo Nossa, peguei o Piccolo Só pra levar um especial na cara Toma Vai apanhar agora, hein? Nossa Toma, mano O bichão veio voando O bichão veio voando de longe Aê Ganhou a mão, mano Até que fim, mano Bom amigos, pra terminar essa gameplay A gente vai fazer mais uma gameplayzinha aqui E vamos cortar o vídeo, tá? Então vamos logo aqui sem parar de falar Aliás, parando de falar Vamos direto aqui pra última gameplay Escolher aqui rapidinho os personagens Nem sei quem eu pego mais, mano Você é louco Vou pegar esse cabra aqui Acho que jogamos com todos já, né? Será? Vou pegar esses cabra aqui que eu ainda não peguei eles Bom, esses personagens meus são do One Piece, né? Acho que sim Então eu quase não assisti One Piece Então eu nem recordo do nome deles O desenho que eu curto pra caramba É Yu Yu Hakusho Cavaleiro do Zodíaco Naruto também assisti pra caramba E Dragon Ball Z, né? Nem se fala, né? Dragon Ball, vixi Se perguntar de Dragon Ball eu sei responder Então aqui, o meu irmão ganhou uma e eu ganhei uma Agora vai ser pra ver quem foi o melhor aqui No jogo Jump Force Então começou, hein? Caramba, você tá batendo, hein, moleque? Que isso? Que isso? Opa, pegou de longe, hein, mano? Cara, é muito rápido, velho O especial dele é muito louco Esse sou eu, esse sou eu Opa, eu não consegui emendar o golpe, ó Opa Mas nem a pau, hein? Caramba, não tem defesa, mano? Como assim? O cara é muito rápido, mano, muito rápido Você é louco? O negócio não tem defesa não, mano, ó Aquela especial não tem defesa, né? Toca de personagem, né? Caramba, fiz uma bateraça bem na minha cara Que isso, mano? Ah, é? Isso é bom mesmo Nossa, é muito louco, hein, mano? Esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu Uhul, já era, mano Também o meu sangue como ficou, mano Primeiro round, mano Ah, tá Primeiro round, primeiro round Relaxa Ai, vai pra cima, levei logo um Rasenga Da hora, mano O Naruto fica Ixi, isso é especial já, mano Isso aí é louco Dá pra correr? Dá, nada Já é Toma Você nem se pegou Que isso, mano Nossa, agora eu tô sendo massacrado, hein? Fazer o que, né? Olha o choque, até bugou ali Bom, vamos pra partida final, então, né? Tá emendando aí, né? Uns golpesinho, né? Pega ele Ae Essa terceira rodada aí Acho que não vai ter pra ninguém não, né, mano? Opa, segue aqui, Naruto Quero ver agora Ixi, pior que eu fui pra cima, mano Tomara que esquiva, hein Tomara que esquiva Uh, esquivou, mano Não pegou tudo, eu acho Ah, pegou, mano Tentar emendar aqui um golpe nele Aí, agora Não deu foi nada, mano Você é louco, o que é isso? Toma, vamos de especial, né? Pegou? Especial não tem defesa, mano Fez já era, tipo você já era agora, hein Não, mas é um sangue só pros três Ah, entendi, caramba Você não tinha percebido isso? Já era, mano Ela apareceu bem atrás do Trunks, mano Já chutando, já era É, meteu especial ali Então é isso aí, amigos Na nossa humildade aqui A gente venceu, né? Na partida de três partidas aqui A gente ganhou as duas É isso aí Bom, amigos, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Uma gameplay bem diferenciada A maioria dos youtubers aí Jogam só de um Ou então jogam online E eu trouxe aqui a presença do meu brother Aqui pra gente jogar E fazer essa gameplay bem divertida pra vocês Espero que vocês tenham gostado Depois, ao longo do tempo Eu vou desbloqueando aqui os personagens Quero jogar com o Seiya Quero jogar com o Yusuke Urameshi Do Yu Hakusho E é isso aí Mais uma vez, amigos Eu peço encarecidamente Deixa seu like Se inscreve aqui no canal E aciona o sininho, cara Mas como se não bastasse Passa de vez em quando aqui no canal Pra vocês conferirem aqui os vídeos novos Porque o YouTube, ele tá bugado E não tá avisando vocês, ok? Então eu vou ficando por aqui Compartilha o vídeo, amigos Tamo junto Fui Um abração a todos Falou, galera Aê